Lala, DJGS, porra, rei do brega foco Quieto da evoca e prata Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nós melhores e voata Mito faz stories, posta no minha colocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Só se faz de santa, mas eu sei que cê safara Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se pá, nós se tromba, nós melhores e voata Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é motel de luxo, ventana, eu vou do jogo, te levar pro ouro Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós melhores e voata Se pá, nós se tromba, nós melhores e voata Mito faz stories, posta no meu colocada E se faz de santa, mas eu sei que cê safara Se faz de santa, mas eu sei que cê safara Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós melhores e voata Se pá, nós se tromba, nós melhores e voata Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é motel de luxo, ventana, eu vou do jogo, te levar pro ouro Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós melhores e voata Se pá, nós se tromba, nós melhores e voata Mito faz stories, posta no meu colocada Lá, 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 Obrigado.